Música A Embratur instituiu o programa de apoio a promoção internacional de voos fretados, o chamado voo direto. A ideia é facilitar o acesso de turistas ao Brasil, aumentar o número de visitantes estrangeiros e a variedade de destinos turísticos nacionais, com a inclusão daquelas cidades que ainda não tem voos internacionais diretos. No NBR Entrevista de hoje, eu, Débora Coll, vou conversar com o diretor de Mercados Internacionais da Embratur, Marcelo Pedroso. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado. Como é que vai funcionar esse programa? Vão ser feitas parcerias? O programa é voltado a parcerias com os governos estaduais, vai ser viabilizado por meio de um chamamento público, que está hoje já em fase de publicidade, a gente está aguardando a entrega dos projetos. São parcerias entre os governos de estado no Brasil e operadoras de turismo, empresas ligadas ao turismo nos mercados, de maneira que, por meio dessa parceria, eles viabilizem as ligações por voo charter e os estados ofereçam como contrapartida a promoção em torno desses voos. Ações voltadas a publicidade, realização de eventos, ou seja, ações que possam potencializar a venda dos pacotes turísticos. E os estados, eles têm quanto tempo para mandar esses projetos? Bom, eles têm até o dia 24 de maio. Nós fizemos, acabamos de prorrogar o prazo de entrega, porque recebemos uma grande demanda pelos estados que, nesse momento, estão elaborando as propostas. E até o dia 24 de maio eles podem apresentar os projetos. Agora, para saber qual é o perfil do turista estrangeiro, como que está sendo feito? Esses países estão fazendo algum estudo? Como é que está sendo feito isso? Nós queremos aproveitar este público e aprofundar um pouco mais a informação, principalmente em relação ao turista potencial, ao turista que talvez não conheça o Brasil ou não conheça determinados pontos no Brasil, determinados produtos turísticos. Então, nós incluímos na possibilidade da parceria que os estados realizem dentro de uma metodologia unificada por meio dos critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo e da Embratur, para que, por meio dessa pesquisa, consigamos entender um pouco melhor o perfil desse turista socioeconômico e também, do ponto de vista qualitativo, a opinião dele em relação ao Brasil, o que ele busca quando pensa em turismo no Brasil, de forma que, a partir dessas informações, nós conseguimos planejar novas ações no futuro. Então, um dos requisitos é que os governos estaduais apresentem essa parte da proposta focada nesse ponto, do perfil do turista estrangeiro. Focado nesse público. Além disso, na elaboração da proposta, nós levamos em consideração uma série de critérios, porque o objetivo do programa é diversificar, tanto do ponto de vista dos mercados, da origem desse turista internacional, como do ponto de vista de portões de entrada no Brasil. Então, nós levamos em consideração dar uma prioridade para aqueles estados, para aqueles portões de entrada que não têm voo direto com o mercado internacional, mas o seu aeroporto tem capacidade operacional ainda para receber novos voos. Então, nós levamos em consideração esses critérios. Os estados têm que apresentar também um compromisso de impacto econômico e social para a comunidade que está recebendo esse voo, seja na geração de empregos na área de turismo, seja na ampliação das oportunidades geradas por meio do turismo nessas comunidades que recebem os voos. Por que incentivar os voos fretados e não os voos comerciais? Os voos comerciais já atendem uma dinâmica de mercado. Eles já estão estabelecidos e são operados pelas companhias aéreas dentro de critérios comerciais de mercado. O nosso objetivo, na verdade, é ampliar os pontos que recebem esses voos no Brasil, mas que talvez não tenham tanto apelo comercial como determinados pontos no país. Tem regiões que vocês buscam mais incentivar? Eu acho que o objetivo é um pouco, vai depender um pouco da origem desse turista. Mas a região norte, a região centro-oeste, muitos pontos da região sul, enfim, é gerar uma vantagem competitiva para essas regiões no momento de buscar turistas internacionais. E com essa busca, isso vai mexer de alguma maneira, vai diminuir o preço dos pacotes para estrangeiros? Nós imaginamos que sim, porque nós estamos aumentando tanto a oferta de voos, de assentos, então por isso estão aumentando a concorrência, como também aumentando a diversidade de produtos turísticos brasileiros no mercado. Então, dessa forma, a conjunção desses fatores vai gerar uma maior concorrência entre os operadores de turismo e com certeza vai gerar promoções, oportunidades para esse turista internacional em relação a um preço mais competitivo. E já existe uma previsão de quando vão começar os primeiros voos? Olha, nós imaginamos que esses voos devem ser operados no segundo semestre, na medida em que nós temos um prazo até 24 de maio e ainda há aprovação do projeto, a análise técnica da nossa equipe na Embratur, então a gente acredita que esses voos devem começar a ser operados a partir do segundo semestre. Atualmente, quais são os destinos mais procurados? Bom, nós temos no Brasil vários destinos que são muito conhecidos no mercado internacional, sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro, Salvador e Manaus são muito conhecidos, São Paulo, Foz do Iguaçu também são destinos muito importantes. Eles variam em relação à motivação dos turistas, uns mais relacionados ao turismo de lazer, outros mais relacionados ao turismo de negócios e eventos. Agora, esses destinos estão mudando? Até em função da ampliação dos demercados e ampliação de pontos de chegada no Brasil, esses destinos estão se diversificando. Nós temos trabalhado muito no sentido de ampliar a oferta de voos para cidades da região centro-oeste, da região norte, isso com certeza vai modificar e ampliar o perfil das cidades, sem levar em consideração que com a realização de grandes eventos que nós teremos nos próximos anos, vários outros destinos turísticos brasileiros vão se tornar conhecidos e isso vai gerar uma demanda por eles no futuro. A Copa do Mundo? A Copa do Mundo, Olimpíada, Jornal da Mundial da Juventude, esse ano temos o Rio+, enfim, um grande calendário de eventos até o 2020 e isso é que permite que a Embratur projete um crescimento do número de turistas para os próximos anos, saltando dos atuais 5,4 milhões de turistas, num dado preliminar ainda de 2010, de 2011, para 10 milhões de turistas em 2020 e em termos de receitas, em termos de entrada de divisas por meio da conta de turismo, saltados 6,7 bilhões de divisas que nós recebemos no ano de 2011, para 15 bilhões em 2020. É uma forma do Brasil se mostrar para o mundo, né? É uma forma do Brasil se apresentar para o mundo, mostrar que nós somos um país com uma grande diversidade natural e cultural, com um povo completamente misturado, miscigenado, que gera uma cultura riquíssima, que tem uma natureza completamente distinta de norte a sul e permitir que o turista, ao conhecer essa diversidade do Brasil, procure o Brasil como destino turístico nas suas viagens. E hoje também só os grandes centros, não são só os grandes centros que são procurados, né? O ecoturismo também traz muito turista? O ecoturismo traz muito turista e como nós temos muitos pontos de ecoturismo no Brasil e com atividades muito diversificadas, geradas pela própria atividade do ecoturismo, o Brasil permite que desde grandes destinos turísticos se beneficiem dessa movimentação de turistas internacionais, até pequenos destinos que têm poucas possibilidades, mas que têm um grande acervo de atrativos para apresentar. E as perspectivas para os próximos anos? Bom, a nossa perspectiva em função dos grandes eventos é de continuar o crescimento da atividade, ampliar esse crescimento, ampliar a participação do turismo no PIB. Hoje o turismo, tanto o turismo internacional como o turismo doméstico, representam 3,3% do PIB nacional, que se mantém aí dentro mais ou menos da média do mercado internacional, que é de 5% do PIB. Mas as nossas perspectivas são muito positivas com a realização dos eventos e vão permitir que não só até os eventos o Brasil cresça de forma bastante vigorosa, mas principalmente depois dos eventos, quando o nosso legado em termos de imagem deve gerar para o Brasil uma imagem bastante positiva no mercado internacional. Essas parcerias entre os governos estaduais e os países interessados, ela vai gerar um investimento de quanto? Quanto vai ser investido? Nós disponibilizamos do Orçamento Tembratur do ano de 2012, 8 milhões de reais para a realização dessa parceria. E ela se, como eu falei no início, ela se concretiza por meio de um plano de trabalho com ações de promoção desse voo no mercado internacional, em publicidade, eventos, relações com imprensa, fan tours com operadores e agentes de viagem, enfim, um conjunto bastante amplo de atividades que podem ser realizadas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Mais informações no www.brasiltour.com, Brasil com Z. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue assistindo a programação da NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho